Oi turma, tudo certinho? Você fez sua atualização no prazo correto. Qual é o prazo correto? Antes do fechamento da folha de pagamento. É onde finaliza todos os dados dos beneficiários que vão receber naquele determinado mês, entre ali o dia 7, dia 8 e dia 9. Se você fez sua atualização antes desse prazo, então há grande chance para você receber o seu pagamento ainda esse mês, mesmo que você abra o aplicativo e esteja apresentando a mensagem bloqueada. Eu quero ler aqui um trecho que uma nossa amiga aqui do canal, Lani Souza, ela escreveu e explicou, olha só. Meu benefício estava liberado, aí depois mostrou bloqueado. Estava liberado, depois bloqueado. Isso é um acontecimento muito comum aqui, tá? E caiu hoje. Eu sou o final 3, mas está mostrando que está bloqueado o mês de maio. E quando ligo para o 111, está liberado. Ela está sem entender nada, que está tudo doido. Realmente, Lani, está tudo doido mesmo. Mas olha só. Vamos entender aqui. Se você fez sua atualização até o dia 3, dia 4, no máximo dia 4, dia 5, existe uma grande possibilidade. Por quê? Porque dentro desse prazo, a atualização é enviada para o Ministério do Desenvolvimento. Você fez ali no CRAS, foi lá, fez tudo direitinho, eles enviaram. Dentro desse prazo, vamos colocar aí que foi no dia 5, foi enviado para o MDS. Pronto. Foi enviado para o MDS. Então, naquele momento, os seus dados já foram atualizados. Porém, não teve uma finalização do Ministério ainda, porque existe um prazo aí de 60 dias, tá? Então, dentro desse prazo, mesmo que passe do dia 6, dia 7, dia 8, dia 9, o fechamento da folha, que é onde o Ministério do Desenvolvimento dá um ok para a Caixa Econômica liberar o pagamento, mesmo passando dessa data, ainda assim existe a possibilidade de estar recebendo ainda no mês atual. Por quê? Porque o Ministério do Desenvolvimento, ele recebeu sua atualização e quando você não mexe em nada, nenhum item, então o próprio sistema, na hora que é enviado, ele cria uma bolha ali informando que está tudo ok com o seu benefício. Apesar que existe um prazo de 60 dias para finalizar a análise, mas quando é enviado, porque isso aqui é um sistema automatizado. Claro que na hora que tiver uma renda per capita, por exemplo, sua renda per capita estava R$ 200, um exemplo. Gente, isso aqui é um exemplo. Sua renda per capita é R$ 200, e de repente, na hora que fez a atualização, foi para R$ 500. Então, nesse momento, o sistema, ele pega aquela informação dentro ali, pega aquela informação e automaticamente, ele já te faz o bloqueio, porque é tudo automatizado. Então, o sistema, ele não quer perder tempo. Ele demora para provar, mas para reprovar, será bem rápido. Então, essa análise, ainda assim, mesmo quando é enviado a atualização, está tudo ok, então pode até passar o prazo e acaba fazendo e realizando a liberação. O fato da mensagem estar como bloqueio, significa que a atualização, nesse caso, vem da Caixa Econômica Federal. Então, no momento que você enviou sua atualização, antes do fechamento, não é regra. Depois do fechamento, também, o sistema pode liberar o seu pagamento para o mês atual, que, no caso, estamos nos referindo de maio. Então, é possível. Não tem uma regra. Não fez a atualização até essa data, não recebe. Muita gente continua recebendo. Então, o que acontece? Nesse momento da atualização, então, aí já é um problema com a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela tem esse poder para fazer sua atualização. Se no Ministério do Desenvolvimento está tudo ok, é muito provável que tenha a liberação do seu pagamento, mesmo estando com a mensagem de bloqueio, como a da nossa amiga Lani Souza aqui, que ela relatou, é isso que eu estou falando já todos esses dias passados. Olha só, ela disse que está mostrando bloqueado, mas quando ela liga para o 111, está liberado, e o dinheiro caiu até antecipado. Que, no caso, o NIS3, acredito, se eu não me engano, ele vai cair em uma segunda-feira. Então, caiu no sábado, tá? O pagamento dela aqui. E isso acontece com várias pessoas. Então, nem sempre que o seu estiver com a mensagem de bloqueado, você vai deixar de receber o seu pagamento. Porque essa questão de bloqueio ou liberado, isso não é problema mais do MDS. Já é um problema da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal também, muitos vão falar, mas você falou que a Caixa Econômica Federal também faz análise. Eles fazem. Mas a atualização também, para retirar a mensagem, é que pode demorar. Talvez a nossa amiga Lani, ela recebeu o pagamento esse mês, mas, após receber, continue bloqueado. Por favor, Lani, se você estiver assistindo aqui esse vídeo, comenta aqui para a gente. Vai continuar bloqueado? Talvez o próximo mês você vai receber e ainda assim vai continuar bloqueado. Por quê? Porque isso é uma questão de atualização de sistema. E já não é mais atualização cadastral, tá? Então, aguardem que, também para quem é NIS3, não recebeu na data aí, que muita gente está recebendo antecipado, fique em paz, porque a data correta é segunda-feira. E, ainda assim, pode ter um atraso, tá bem? Então, eu espero aqui ter te ajudado. Se você tem dúvida também com esse vídeo, deixa nos comentários abaixo, que é muito importante a sua opinião, sua sugestão e a sua dúvida para a gente estar esclarecendo aqui para todos vocês. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu!